I am the same Baby and Luke That's everything you want Sei que com você as coisas é tão da hora Tipo é boa de ser onde cê mora Quando estamos juntos, o único assunto É minha elogia por te fuder por horas Sua bunda é o plano de fundo do meu celular Ah, ah, ah Não vejo motivos pra eu te trocar Ah, 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 ah Essa é a mascara que eu comprei Vou dar de ó pra minha, baby Eu vou brindar a alça a lua Na meca prata eu tô cheio É que mais lindo esse ano e tô Enxigando as mina do OnlyFans Elas tão deitadas comigo e dormindo Só será amanhã Divide-me com uma tirilha Pras amigui Dentro do iate Água de caimã Ela quer fuder no jacuzzi Quer tirar foto com a minha ursa Peitos no teto da minha limus Elas me amam porque eu sou ruso É que eu sou bicho solto Pelo mundo Ok Falo pouco Yeah Transo muito De carro Bicho solto Ela faz conteúdo Ah Nasce o bico Rochô Eu tá pra vagabundo Bicho solto Pelo mundo Ok Falo pouco Yeah Transo muito De carro Bicho solto Ela faz conteúdo Ah Nasce o bico Rochô Eu tá pra vagabundo Sei que com você as coisas tão da hora Te perdoa de certeza onde cê mora Quando estamos juntos O único assunto É melodia por te fuder por horas Sua bunda é o plano de fundo do meu celular Não vejo motivos pra eu te trocar Essa mascara que eu comprei Vou dar de ó pra minha baby Eu vou brindar a royal salua Na meca prata eu tô cheio É que mais lindo esse ano E tô instigando as mina do OnlyFans Elas tão deitadas comigo e dormindo Isso será amanhã Divide-me Compartilha Pras amigui Dentro do iate Água de caimão Ela quer fuder no jacuzzi Quer tirar foto com a minha usa Peitos no teto da minha limousa Elas me amam porque eu sou rosto É que eu sou bicho solto Pelo mundo Ok Falo pouco Transo muito em carro Bicho solto Ela faz conteúdo Balaço, bico, roxão É tá pra vagabundo Bicho solto Pelo mundo Ok Falo pouco Transo muito em carro Bicho solto Balaço, bico, roxão É tá pra vagabundo Oi vida Tô com saudade Quanto que a gente vai se ver? Me liga, tá? Não sou não É que eu sou bicho solto Pelo mundo Ok Falo pouco Yeah Transo muito em carro Bicho solto Ela faz conteúdo Balaço, bico, roxão É tá pra vagabundo Bicho solto Pelo mundo Ok Falo pouco Yeah Transo muito em carro Bicho solto Ela faz conteúdo Balaço, bico, roxão É tá pra vagabundo Bicho solto Bicho solto Bicho solto Bicho solto